Música Primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, nome é Longuinos de Monteiro, badetor geral do Serviço Nacional de Inteligência. Lhe russi despais o primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, número 9, barra ZGPM, fulano setembro, tine Rihon Rua Ruanulo Recentoro, nome é ex-comandante geral PNTL Longuinhos Monteiro, badetor geral do Serviço Nacional de Inteligência, no Egas de Araújo Muniz, no dar diretor geral adjunto. Tui número Rua Rússi Artigo da Cia, russi decreto-lei número toro barra Rihon Rua Cia, primeiro-ministro, obrigatoriamente, rala comunicação no consulta ao Presidente da República, antes nome é em Arruma badetor geral do Serviço Nacional de Inteligência. Cairala Xanana Guzmão e Rili Longuinhos Monteiro, tambaharei ba integridade, capacidade técnica no profissional, formação universitária no mos experiência sira. Antes de Longuinhos Monteiro, assume o NACNAR Hanessa, Procurador-Geral República, comandante geral PNTL no Ministro Interior. Primeiro-ministro, Rili Mos, Egas de Araújo Muniz, badiretor geral adjunto, tambahir esperência e assunto legal no Serviço Inteligência. E ao oitavo governo, primeiro-ministro, Taur Matanruac, nomeia Coronel Domingos da Câmara, amigo do Dardiretor-Geral, Serviço Nacional de Inteligência. Emerenciana Martins, bem-vinda, Siménez, Giamen. Tchau, Obrigado.